O saber direito desta semana é sobre a improbidade e o processo civil, apresenta improbidade no sistema jurídico, tipos de improbidade e punições, tutelas processuais na improbidade, processo, improbidade em leniência e microsistema. O professor é Rodrigo Belmonte, especialista em direito público, agora no Saber Direito. Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo e hoje nós estamos na TV Justiça para conversar um pouco sobre Direito Administrativo, um curso sobre improbidade administrativa e a sua relação com o processo civil. Existe uma ligação muito importante a essas duas matérias e durante essa semana a gente vai fazer de forma particionada a improbidade administrativa, sua relação com o processo civil e no meio a gente ainda fala do acordo de leniência. Isso é extremamente importante para que a gente consiga entender qual é a relação entre normas diferentes que possuem um objetivo, a tutela da administração pública, a tutela do patrimônio público. Então a proposta da aula de hoje é justamente conversar com você sobre esses três assuntos situados dentro do direito administrativo e também com uma pontinha lá no processo civil que é uma grande ferramenta para se conseguir a tutela do interesse público. Hoje a gente começa falando sobre improbidade e nessa aula a gente vai dar um panorama sobre a lei de improbidade, o que significa improbidade, conceitos, natureza jurídica, quem pode legislar sobre improbidade administrativa e mais. A gente conversa ainda na aula de hoje, quem são as pessoas que podem praticar atos de improbidade administrativa. Vamos lá, vamos dar início a nossa aula então e a gente já começa sobre um ponto muito interessante. Conceito de improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? Se escuta muito falar dessa expressão improbidade administrativa. Contudo, o que significa do ponto de vista legislativo, técnico, de onde saiu essa expressão improbidade administrativa? Vamos dividi-la. Improbidade. Improbidade é uma negação de probidade. Improbidade é aquele que é improbô. E o ímprobo significa desonesto. Isso é um ponto interessante. Talvez você fique pensando no seu dia a dia em pequenas desonestidades, né? E é normal, é isso mesmo. O conceito básico da improbidade vem daí, da ideia da desonestidade. O ímprobo é aquele que não se comporta conforme o sistema jurídico, conforme a regra de um país. O ímprobo é aquele que age ofendendo a moralidade. Mas como nós estamos numa seara jurídica, como nós estamos falando do direito, é importantíssimo que eu entenda o que é a improbidade, o que é a desonestidade dentro da esfera jurídica, dentro de um sistema jurídico nacional. O Brasil possui um sistema jurídico extremamente vasto, com muita legislação, a Constituição, a norma mais importante desse grupo, desse gigantesco organismo de normas. E aí eu preciso entender o que é a improbidade dentro da legislação. A gente pode pensar em improbidade, desonestidade. Mas tem um ponto muito importante. Moralidade. Por que a moralidade? Por uma razão muito simples. A Constituição da República, que é a norma mais importante do nosso país. Isso você pode guardar. Anote, coloque no seu material de estudo, fixe essa ideia. A Constituição da República é a norma mais importante do país. E todas as demais normas que estão abaixo dela, lhe devem obediência. Então, quando eu pensar em improbidade administrativa, eu estarei pensando em uma norma constitucional. Mas será que a Constituição da República, que é a norma mais importante do país, trata de improbidade? Sim, ela trata. Justamente quando nós falamos de moralidade. Começa a nossa conversa pela moralidade. Moralidade vem de moral. Quando eu falo em moral, eu preciso pensar um conceito básico, próximo de mim, próximo do cidadão. O que é moral? Será que eu posso pensar na moralidade, segundo os meus conceitos pessoais, para daí chegar à conclusão do que é a improbidade? Sim, é perfeitamente possível. Mas nós temos que lembrar o seguinte, o conceito de moralidade, que talvez você, meu amigão, esteja pensando, é um conceito pessoal. É um conceito do seu dia a dia. É um conceito da sua comunidade, da sua família, da sua religião, do meio social em que você vive. Moral é um conceito de moralidade, para mim, seja uma coisa, e para você, seja outra. Isso é perfeitamente natural, porque nós somos diferentes. O país é extremamente diversificado na sua composição. E nós temos, nesse momento, que entender uma ideia de moral. Por isso, a gente fala em moral administrativa. E a Constituição da República fala justamente da moral administrativa. Lá no artigo 37, caput da Constituição da República, nós temos os princípios constitucionais aplicados à administração pública. Dentro desses princípios, conhecidos de forma mnemônica, como limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, destacamos para esta aula, dentro desse universo jurídico, dentro do direito administrativo, a moralidade. Moralidade, portanto, é um princípio constitucional aplicado à administração pública. Nesse momento, eu preciso te avisar de uma coisa. A ideia de moral que você acabou de recordar na sua cabeça, essa que você fez uma relação com a sua família, os valores que os seus pais passaram, que a sua religião passou, que a sua escola passou, são extremamente importantes. Mas, para a administração pública, existe um conceito de moral jurídica. A administração pública não pode, de forma alguma, estar sujeita a um conceito variável, como a gente conversou agora há pouco. O que é moral, para mim, talvez não seja para você. O que é para você, talvez não seja para mim. A administração pública não pode ficar nessa balança, nessa variável, porque a administração pública, ela deve ser neutra. Ela não pode tomar partido. Ela tem que agir de forma objetiva, imparcial, buscando um interesse, que é o interesse público. Nós, cidadãos e contribuintes, mantemos a administração para que ela realize serviços públicos no interesse de cada um dos cidadãos brasileiros. Mas, a administração não pode realizar um serviço público melhor ou pior, porque ela tem valores diferenciados, ou que possui variedade, variação, melhor dizendo. O que a administração entende que é moral em um determinado estado, não é moral em outro estado. Isso não pode acontecer. Quando nós pensamos na administração pública federal, nós temos que entender uma coisa. O estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, possui uma administração pública, e essa administração pública é a administração pública federal. Aqui de Brasília, diversas políticas públicas são direcionadas para o país inteiro. Por exemplo, uma política de saúde e de vacinação contra a gripe. Então, essa política nasce dentro do centro político-administrativo do país, e ela é disseminada para todo o país. Mas, como é que eu sei que a mesma quantidade de vacinas que foi mandada para Goiás é a mesma que é mandada para o Amazonas? Como é que eu sei que o serviço vai ser executado num prazo no Paraná e será executado no mesmo prazo, por exemplo, em Santa Catarina? Porque a administração não tem opção. Ela tem que agir de forma técnica, neutra e imparcial. E, por isso, nós temos que ter em mente a ideia de moral administrativa, que é uma moral jurídica. Essa moralidade jurídica não é variável. Ela é pautada na legislação. Ela está extremamente ligada e vinculada a um outro princípio constitucional que nós acabamos de falar. O princípio da legalidade. O princípio da legalidade rege toda a atividade pública no país. Também rege as atividades particulares. Mas, quando eu falo em legalidade, eu tenho que pensar em normas, eu tenho que pensar em leis. Num sentido genérico, eu incluo na legalidade até a Constituição da República. Então, a moralidade e a legalidade andam juntas. É uma dupla extremamente importante. E as duas servem de referencial para que a administração haja, atue, de forma neutra, de forma imparcial. E isso é extremamente importante. Porque, quando a administração não age de forma neutra, quando a administração não age de forma imparcial, há um risco para a sociedade. Sabe qual é esse risco? A improbidade administrativa. A improbidade administrativa, como nós conversamos no início, ela tem um foco de desonestidade. Tem um foco de não-moralidade. E, quando a administração se desvia dos seus deveres públicos, há um risco enorme do agente público praticar um ato de improbidade administrativa. A legislação brasileira que trata de improbidade tenta vedar o ato de improbidade. Essa é a grande função da lei de improbidade administrativa que nós vamos conversar. E anote o número dela. Lei 8.429 de 92. Vou repetir. Lei 8.429 de 92. Esta legislação trouxe para nós a regulamentação do que a Constituição diz. Moralidade e probidade. Deveres de todos os agentes públicos brasileiros. Não interessa se na esfera federal, estadual, distrital ou municipal. Em todas as esferas da administração pública, nós precisamos agir com moralidade. Nós precisamos agir com probidade. E isso é extremamente importante entender. Agora nós já conseguimos chegar a um conceito, né? A improbidade administrativa é um dever. É um comportamento obrigatório de não praticar desvios do poder público. Um comportamento obrigatório de não abusar do poder público. Todo agente público é investido de poderes para praticar atos públicos. No interesse de quem? Da administração pública. Vou te dar um exemplo. Rodrigo é servidor público. Quando o Rodrigo, servidor público, assina uma certidão sobre um ato qualquer, não é a minha vontade pessoal que está imperando. É a vontade da administração pública. Neste momento em que eu estou assinando uma certidão, eu não estou agindo em interesse próprio. Estou agindo no interesse da administração pública. Neste exato momento, eu, Rodrigo, servidor público, devo agir obrigatoriamente com a moralidade administrativa exigida por lei. Então, entendemos agora que a improbidade administrativa é um desvio. A improbidade administrativa é um abuso. A improbidade administrativa é um comportamento não tolerado pelo sistema jurídico, em especial pela Constituição da República de 1988. Tranquilos até aqui, né? Mas tem um outro ponto, um complicador desse momento. Que complicador é esse, Rodrigo? Que complicador é? Improbidade é a mesma coisa que moralidade? Será que eu posso falar que moralidade e probidade são as mesmas coisas? Improbidade é não agir de forma proba. Probidade é agir de forma honesta, de forma proba. Mas isso tudo seria sinônimo de moralidade ou imoralidade? Ou imoralidade? Vejam só. Parte da doutrina, e aí a gente vai falar um pouquinho do que doutrinadores falam sobre o assunto, diz o seguinte. Que o dever de probidade é uma consequência da moralidade, do princípio da moralidade. Tudo bem, eu acho que esse é um ponto importante. Você anota no seu material de estudos e daqui para frente você já sabe que parte da doutrina em direito administrativo, parte daqueles estudiosos do direito administrativo, entendem que probidade é uma consequência da moralidade. Tranquilos, né? Seria um subprincípio. Contudo, outra parte da doutrina diz o inverso. Como assim, Rodrigo, o inverso? Diz que a probidade, o dever de probidade, o dever de honestidade, é bem mais amplo, é bem mais abrangente que o dever de moralidade. Inverte a situação. É como se fosse, é como se nós estivéssemos diante da seguinte situação. A improbidade é o princípio maior e a moralidade o princípio menor. Mas agora, eu vou te contar o que mais aparece em prova de O a B, provas de concurso, e o que mais é comum na seara judiciária. Moralidade e improbidade são sinônimos. Ou melhor, deixa eu repetir para você. Moralidade e probidade são sinônimos. Imoralidade e improbidade são sinônimos. Isso é o que a maior parte da doutrina entende como correto. Probidade e moralidade, palavras sinônimas. Grave isso. São três posições muito importantes e que você precisa entender, e precisa agravar, porque isso pode aparecer na sua prova, isso pode aparecer no concurso público, ou até na sua vida acadêmica. E agora, a gente vai ouvir a pergunta de um aluno aqui do nosso Saber Direito. Eu gostaria de saber qual a natureza jurídica do Instituto denominado Improbidade Administrativa. Excelente pergunta. Qual a natureza jurídica do ato de improbidade administrativa? Existe muita discussão sobre esse assunto. Algumas pessoas chegam a dizer que a improbidade administrativa é um crime. Sim, é um crime, é um ato criminoso, como a gente chama em direito, um tipo penal. A primeira coisa que eu quero esclarecer. Improbidade administrativa não é um tipo penal. Improbidade administrativa não é crime. É uma matéria vinculada à esfera cível da legislação brasileira. Bom, esse é um ponto fundamental para a gente discutir o que é, qual é a natureza jurídica da improbidade administrativa. E a natureza jurídica da improbidade administrativa é de norma constitucional. Exatamente. Quando nós falamos em natureza jurídica dentro do direito, nós queremos saber qual é a origem dessa norma. E a Constituição da República é muito clara ao dizer, no seu artigo 37, parágrafo 4º, o seguinte. Eu vou fazer a leitura do texto para você, para que você consiga compreender pontualmente o que está escrito na Constituição. Olha só, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento do erário na forma da lei e observada a gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Quando a Constituição da República, no seu artigo 37, parágrafo 4º, fala que atos de improbidade administrativa receberão punições como a suspensão de direitos políticos, a perda de bens, nós estamos diante de uma norma constitucional, nós estamos diante de um valor constitucional, nós estamos diante de um assunto com conteúdo constitucional. Nesse momento, a gente pode falar com absoluta tranquilidade. O ato de improbidade administrativa, ele tem natureza jurídica de direito constitucional e ele é um ato cível, não é um ato penal. No universo jurídico, a gente faz uma grande distinção já na faculdade. O que é direito penal e o que não é direito penal. Sim, o que é direito penal, nós estamos falando de crimes, de toda a esfera de crimes. E o que não é direito penal? Toda matéria cível, cível como o não crime. Mas o cível pode ser o trabalhista, pode ser o eleitoral, pode ser o tributário, pode ser o constitucional e pode ser o direito administrativo. Então, o ato de improbidade administrativa vinculado exatamente ao direito administrativo nos dá a tranquilidade de falar que a natureza jurídica do ato de improbidade administrativa é constitucional cível. Eu já vi em provas, já vi em algumas discussões, dizendo que ele não é um ato constitucional. Isso procede, isso muda de doutrinador para doutrinador. Parte muito pequena da doutrina entende que não é uma matéria, não é um ato de natureza jurídica constitucional, mas sim um ato de natureza jurídica meramente administrativa. Tudo bem, isso é doutrina, você tem que saber. Tem que saber que existe mais de um posicionamento. Grave isso. Mas o que a maior parte da doutrina, qual é o entendimento mais tranquilo sobre esse assunto? Que o ato de improbidade administrativa tem natureza jurídica de direito constitucional cível. Tudo bem? Tranquilos? Isso é importante, muito importante. Você pode esbarrar nesse questionamento em uma prova. Foi excelente a pergunta, mas agora a gente precisa andar mais um pouco e falar ainda sobre essa natureza jurídica da improbidade administrativa. A Constituição da República, ao estabelecer no seu artigo 37, parágrafo 4, o que é a improbidade administrativa, ou melhor dizendo, falar da improbidade administrativa, ela apenas mencionou um valor, um dever e a punição. Mas a Constituição não disse exatamente quais são os atos de improbidade administrativa. Qual é o verbo de cada conduta? Não, a Constituição não tem essa obrigação, não é esse o papel constitucional. A Constituição apenas lançou uma diretriz, a Constituição apenas nos disse o seguinte, existe a improbidade administrativa e ela deve ser punida. Mas não disse quando eu vou punir, não disse qual é o ato, não disse quem pode punir. Nesse momento, eu tenho o que nós chamamos no direito constitucional de uma norma de eficácia limitada. É, exatamente. A gente chama da teoria da eficácia das normas constitucionais, é um assunto fabuloso. E ele foi trazido para o Brasil pelas mãos de um grande professor de direito constitucional, que é o professor José Afonso da Silva. É uma teoria norte-americana introduzida no Brasil e muito difundida pelo professor José Afonso da Silva. Por que eu falo do professor José Afonso? Porque talvez ele seja um dos estudiosos do direito constitucional mais importantes do país. Muita gente estudou na faculdade, inclusive eu, pelos livros dele. E ele tem um livro pequenininho, que fala justamente da teoria da eficácia das normas constitucionais. E ele nos apresenta uma classificação básica, porém muito importante. As normas constitucionais, elas podem ser classificadas como normas de eficácia plena, contida e limitada. Todo o texto da Constituição, do artigo 1º ao artigo 250, todo esse texto possui uma eficácia social e uma eficácia jurídica. Eficácia social é a aceitação que eu tenho daquela norma. Eficácia jurídica é o efeito jurídico que aquela norma produz. Quando eu falo em eficácia jurídica, o professor José Afonso da Silva nos ensina que a eficácia jurídica da norma constitucional pode ser de eficácia plena, contida ou limitada. Rodrigo, mas o que é eficácia? O que significa a eficácia da norma? A eficácia de uma norma, eu vou te dar uma tradução muito simples. Eficácia é efeito. Acho que isso é muito tranquilo, não é? Uma norma produz um determinado efeito. E no Brasil, nós precisamos entender que o sistema jurídico atual prevê dois tipos de efeito. Basicamente, o efeito social, como eu tinha dito anteriormente, e o efeito jurídico. O efeito social é a aceitação da norma. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Radares de trânsito. Será que a norma que instituiu os radares de trânsito tem aceitação pela sociedade? Esse é um tema que causa, muitas vezes, um certo desconforto. Tem gente que não gosta, tem gente que acha ótimo ter radar no trânsito, né? Porque evita que motoristas andem acima da velocidade, como evita que alguns motoristas trafeguem por onde não devem. Então, a eficácia social é justamente esta aceitação. As pessoas querem o radar. Se querem o radar, vão cumprir a norma com maior facilidade. É um cumprimento da norma de forma mais tranquila. Isso é efeito social causado pela norma. Te garanto que, sobre normas tributárias, o efeito social, a eficácia social é muito pequena. Quem é que gosta de pagar tributo? Então, perceba. Entendeu? Aquilo que você aceitou de forma tranquila e aquilo que você não aceitou de forma tranquila, isso é um efeito social. Mas você fez um raciocínio individual. Agora, vamos pensar em um país com mais de 200 milhões de habitantes. Perceba que a eficácia social tem que se estender para todas as pessoas. E eu vou ter que entender como cada um aceitou essa norma. Por isso que a nossa grande preocupação e foco é com a eficácia jurídica da norma. Porque a eficácia jurídica é o que me garante impor ao cidadão o cumprimento de uma norma. Sim, é impor. Isso parece algo autoritário, né? Mas o Estado detém o poder de impor a norma ao cidadão. Não só ao cidadão, às pessoas jurídicas e também às demais instituições públicas do país. Este efeito jurídico, quando nasce de um texto constitucional, ele pode ter uma aplicação imediata. Vou te dar um exemplo. Um texto jurídico com aplicação imediata. É vedada a tortura. No Brasil, é uma garantia constitucional, prevista no artigo 5º da Constituição, a proibição da tortura. Não existe norma nenhuma no Brasil que autorize a tortura de um ser humano ou de um animal. Apesar de que a norma da proibição da tortura é direcionada para seres humanos. Essa é uma norma de eficácia plena. Você tem alguma dúvida para entender ou para aceitar que não pode torturar ou sobre o que é tortura? Não. É um conceito muito simples, básico, típico da nossa sociedade. Essa é uma norma de eficácia constitucional plena. Basta o texto constitucional para eu conseguir a aplicação no dia a dia da norma, no dia a dia de um país. Agora, a eficácia contida, não. A eficácia contida é uma norma que tem aplicação imediata, porém ela tem restrições. Sim, ela possui restrições. Vou te dar um outro exemplo, muito comum em prova de concurso público também, dentro do artigo 5º. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, salvo consentimento do morador. Vamos parar por aqui. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, salvo consentimento do morador. Essa é uma norma de eficácia contida. Por que eficácia contida? Eu te dei uma regra plena, que tem aplicação imediata. A casa é asilo inviolável. Não há dificuldade para se entender o que é casa, nem o que é inviolável. Ótimo. Mas ela é inviolável de forma absoluta? Jamais ninguém pode invadir o seu imóvel, sua residência, sua casa? A Constituição cria diversas exceções, e a palavrinha é essa, exceção. Uma delas é salvo o consentimento do morador. Este salvo criou uma exceção, fez uma contenção de efeitos. O efeito da norma era pleno, direto. Contudo, eu criei um limitador, ou melhor dizendo, uma contenção desse efeito. Eu disse que a casa é inviolável. Contudo, no consentimento do morador, ela deixa de ser inviolável. E aí nós temos as normas de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada são aquelas normas constitucionais que necessitam de regulamentação. E é o exemplo do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República, ao estabelecer justamente que a improbidade administrativa será punida da seguinte forma, e o ato será esse ou aquele. E quem pode praticar? Perceba que a Constituição não falou nada disso. Então, isso é sinal de que eu preciso de regulamentação. Isso é sinal de que eu preciso de uma norma ordinária, sim, esse é o nome, uma lei ordinária ou norma ordinária, regulamentando o assunto previsto na Constituição da República. Não é papel da Constituição, não é papel da Constituição detalhar o que é improbidade ou não. Não é papel da Constituição. O papel da Constituição é dar o valor, é dizer o que é importante para o país. Mas cabe justamente à lei ordinária tratar desse assunto, detalhar exatamente o que é o ato de improbidade administrativa e a sua punição. E agora, a gente vai ouvir mais uma perguntinha bacana aqui no Saber Direito. Por que a lei de improbidade administrativa faz parte do regime jurídico de direito público? Por uma razão muito simples. Nós podemos entender que o universo de normas jurídicas no Brasil se dividem basicamente em dois pedaços. Sim, eu posso dividir ao meio, digamos assim, as normas do regime jurídico de direito privado e as normas do regime jurídico de direito público. As normas do regime jurídico de direito privado vão tratar, vão discutir assuntos de interesses particulares. A grande norma que rege esse conjunto se chama Código Civil. Agora, o regime jurídico de direito público, esse não. Nós temos uma vastidão de normas direcionadas para o Estado brasileiro, para a administração pública, para o agente público. Sim, esse conjunto de normas, esse conjunto de regras, tenta, de alguma forma, se organizar e garantir sempre que o interesse público seja atendido. Pois o Estado brasileiro só existe em razão do povo. Isso é norma constitucional. Está no artigo 1º da Constituição, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Inclusive, o poder de constituir a administração pública, que é aquela que executa os interesses do Estado. Dessa forma, nós precisamos entender que, para executar todo esse interesse público, é fundamental, é necessário um conjunto de normas. Então, essas normas, são as normas jurídicas de direito público. São as normas que regulam o interesse público. E, nesse grupo, nós encontramos a lei de improbidade administrativa. No início da nossa aula, nós trabalhamos a ideia de conceitos de improbidade e de moralidade. E, lá, a gente conversou sobre o dever de agir de forma honesta. Proba. Quando falamos em administração pública, existe uma necessidade fundamental de que o agente público atue de forma honesta, atue de forma correta. Eu não posso, ninguém pode, aceitar, ou imaginar, ou tolerar, que um agente público se desvie daquele poder que emanou do povo, foi repassado ao Estado e, agora, é investido naquele trabalhador público. Por que isso? Porque nós custeamos toda a estrutura da administração pública de maneira que essa estrutura faça aquilo que o cidadão não consegue fazer sozinho. Por exemplo, segurança pública, educação, saúde. Então, quando eu falo da improbidade administrativa, eu falo de normas sujeitas ao regime jurídico de direito público. Porque eu preciso de uma norma vigilante, digamos assim, uma norma que faça punições severas, digamos assim, daqueles que se desviarem do interesse público. Por isso, a lei de improbidade está situada nesse universo de normas chamado regime jurídico de direito público. Só a lei de improbidade está ali? Não. A Constituição da República é a norma, como eu disse anteriormente, mais importante desse país. E ela é uma norma situada, cravada, neste contexto de direito público. Tem mais? Tem. O Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Elicitação, a lei que regula a carreira de servidores públicos no país inteiro. O novo Estatuto das Estatais, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, Regime Jurídico de Direito Público. Sim, muitas pessoas falam para mim, Rodrigo, mas as empresas públicas e as sociedades de economia mista são empresas privadas. São, são empresas privadas, mas as regras que regulam essas duas grandes instituições estão no universo, também estão no universo, do regime jurídico de direito público. Tanto que se você quiser trabalhar numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista, tem que fazer concurso público. Você vai ocupar um emprego público, percebe? O conceito, a ideia do regime jurídico. Por essa razão, nós vamos sempre confirmar e sempre raciocinar a improbidade administrativa num contexto de direito público. Mas eu quero fazer um parênteses aqui para você. Quero fazer um, vamos dizer assim, uma discussão um pouco mais filosófica. Não vou devagar, porque não é esse o papel da nossa aula nesse curso de improbidade e processo civil. Mas é importantíssimo que você lembre que existe um interesse privado e existe um interesse público. Norberto Bobbio. Quem é Norberto Bobbio? Norberto Bobbio, um filósofo italiano e já falecido, um pensador genial que influenciou demais o direito no Brasil. Norberto Bobbio traz uma discussão interessantíssima. Quando eu falo em regime jurídico de direito público, eu estou falando do poder público. Estou falando do Estado. E Norberto Bobbio faz um questionamento instigante. Desde a primeira vez que eu li isso, eu não esqueci mais. Norberto Bobbio diz o seguinte, se entendermos que o Estado tem origem em um contrato social, conforme Jean Jacques Rousseau estabeleceu e apresentou, essa união de uma sociedade que delega poderes a uma instituição chamada Estado e esse Estado pode inclusive controlar a sociedade, nós estamos falando de um contrato social, um acordo gigante da sociedade. Contrato é uma matéria de direito privado. Sim, contrato é uma matéria vinculada ao regime jurídico de direito privado. Norberto Bobbio questiona, como pode o Estado estar inserido num regime jurídico de direito público caso eu opte pela sua origem no contrato social? Contrato é uma matéria de direito privado. Perceba que o professor Norberto Bobbio instiga muito mais o estudo. E esse é um ponto fundamental dessa aula. Estudar. estudar é importantíssimo para mim, para você, para todo o país. Educação é fundamental. E aí eu te desperto a ideia de raciocinar. Poxa, mas então o Estado não é uma entidade pública, o Estado vem, nasce, ele surge de um contrato que é vinculado ao direito privado. Essa é uma teoria. A teoria do contrato social inaugurada, apresentada, ensinada por Jean Jacques Rousseau. Mas, não é a única. Não é a única. No Brasil, o Estado nasce da Constituição. A cada nova Constituição nasce um novo Estado. Sim, exatamente. A cada nova Constituição nasce um novo Estado no país. O Brasil, ou melhor, a República Federativa do Brasil é um Estado que nasceu em 1988. Rodrigo, mas eu estudei que nós fomos descobertos em 1500, fomos colônia e depois império. Tudo bem. Em 1891, nasce o primeiro Estado brasileiro. A primeira, desculpe, em 1824, a primeira Constituição brasileira, a Constituição imperial, ela criou o primeiro Estado. Em 1891, a primeira Constituição republicana, o segundo Estado. 1934, terceira Constituição, 1937, 1946, 1967, até que uma gigante emenda em 69, alguns dizem que é até uma outra Constituição, e depois, a Constituição cidadã, de 1988, preocupada com o cidadão. E ela é muito clara em dizer, o Estado nasce desse texto constitucional, nasce do poder que emana do povo. Portanto, nós estamos diante de um Estado que é público. Nós estamos diante de um Estado que se sujeita a regras de direito público, porque vivemos em uma república. Res, pública. Essa é a sua origem no latim. Res, é coisa. Pública, é público. Coisa pública. Se a coisa é pública, é de todos. Se é de todos, eu preciso de regras que a protejam para atender o interesse de todos. Por isso que a lei de improbidade administrativa está situada no regime jurídico de direito público, porque é uma norma direcionada, focada em manter a administração pública nos eixos, digamos assim. existe um outro ponto para a gente tratar agora. A improbidade administrativa, eu já conversei com vocês e já deixei claro que ela não é vinculada à esfera penal. É um ato de natureza civil, constitucional. Dentro do regime jurídico de direito público, existem outras normas que tutelam a administração pública, mas que não possuem caráter cível. Código penal. Você sabia que o código penal tem uma parte inteirinha falando de crimes contra a administração pública? Pois é. Qual é a ideia? É de mostrar para o cidadão que ele deve respeitar o Estado, deve respeitar a administração pública e, caso não respeite, poderá praticar um crime. Por exemplo, prevaricação. corrupção passiva são crimes em que a vítima é a administração pública. Além disso, nós temos o direito civil tutelando o interesse público. Olha que interessante. Uma matéria vinculada ao regime jurídico de direito privado tutelando o interesse público. Daí você percebe o tamanho da importância do interesse público no nosso sistema constitucional. o direito civil, o Código Civil especificamente, estabelece regras de que, caso pratiquemos atos que causem prejuízo à administração pública, prejuízo material, um vandalismo, por exemplo, esse ato exigirá do seu ofensor uma reparação financeira. É o que a gente chama de indenização por danos materiais. Podemos ir além. podemos pensar que uma manifestação de uma pessoa em relação ao Estado cause um dano moral. Novamente voltamos a falar em moral. Dano moral é o dano à honra, dano à imagem, dano ao nome do Estado. Quando a gente fala em improbidade administrativa, eu penso justamente na tutela do poder público, na tutela do interesse público, na proteção do Estado e da administração pública. Mas a lei de improbidade não está sozinha nesse momento. Ela tem coadjuvantes, ela possui parceiros de trabalho. O Código Penal, o Código Civil, a legislação eleitoral, até a legislação trabalhista. E eu tenho aqui a coragem de ir além, de falar que até as normas vinculadas a direitos humanos, ainda que indiretamente, tenham interesse de proteção e de promoção da administração pública. Um exemplo rápido, que a gente vai conversar isso na nossa última aula, mas eu vou te antecipar só um pouquinho, sou um pouco ansioso. Quando eu falo de direito de acesso à saúde, direito fundamental constitucional, mas também é um direito humano. E esse direito humano de acesso à saúde exige, e imponha ao Estado que preste um serviço de saúde pública adequado. Novamente, eu estou falando em tutela de interesse público, mas agora lá nos direitos humanos. Vamos seguir um pouco adiante na nossa aula para a gente entender mais um pouquinho. Vamos falar agora, rapidamente, sobre a competência para legislar sobre improbidade administrativa. Bom, eu já entendi que a improbidade administrativa está prevista na Constituição, no artigo 37, parágrafo 4. Também já entendi que é uma norma de eficácia limitada e que precisa de regulamentação. A pergunta é, já existe uma lei? A gente já comentou na aula, sim, existe, é a lei 8.429 de 92. Essa lei nasce em 92 pelas mãos do Congresso Nacional e com a sanção do Presidente da República, porque isso faz parte do processo legislativo previsto no Brasil. As leis no Brasil funcionam assim, são discutidas e votadas no Legislativo e, quando aprovadas, são encaminhadas ao Presidente da República. Se ele concordar com a norma, ele sanciona. Se ele não concordar, ele não sanciona e ela é rejeitada. E tem todo um trâmite processual, legislativo, para se discutir, mas que não vem o caso agora. A lei existe. Essa norma de eficácia limitada prevista na Constituição já foi regulamentada, que é a lei 8.429 de 92. E a pergunta sobre essa lei é, quem pode legislar sobre improbidade administrativa? A União. Sim, a União, quando eu falo a União, eu estou falando do Congresso Nacional, que é o legislador federal. Rodrigo, mas, onde é que eu vejo isso? Em lugar nenhum. Uai, como assim, em lugar nenhum? Como é que eu vou saber que a União posso confiar em você, Rodrigo? Não confie em mim, eu vou te apresentar um raciocínio que você vai chegar a essa conclusão. Por que que eu estou dizendo para você que a União é competente para legislar sobre improbidade administrativa? Por uma razão simples. Algumas punições da improbidade administrativa, aquelas penas, só a União pode legislar sobre ela. Por exemplo, suspensão de direitos políticos, só a União pode tratar desse assunto por intermédio do Congresso Nacional. Perda de bens e multa civil, quem legisla sobre isso é o Congresso Nacional pelo direito civil. Bom, como há uma omissão constitucional sobre esse assunto, eu consigo chegar à conclusão de que cabe à União legislar sobre improbidade administrativa, mesmo não existindo esse assunto, previsto no artigo 22 ou no artigo 24 da Constituição, por saber e entender que a competência privativa da União legislar sobre suspensão de direitos políticos, legislar sobre perda de bens ou multa civil. Por aí, a gente consegue chegar a essa conclusão jurídica. Tudo bem? É extremamente importante esse ponto. Quando ele cai em prova, sabe o que acontece? O índice de erro é enorme, porque não está previsto expressamente na Constituição. Vamos a mais uma pergunta? Quem pode praticar atos de improbidade administrativa? Entendeu agora por que eu te falei o conceito, te disse onde é que ela está prevista? Porque eu preciso saber quem pode praticar o ato de improbidade administrativa. A primeira informação, seres humanos. Tranquilo, né? Uai, Rodrigo, mas isso é meio óbvio, seres humanos. Não, pessoas jurídicas podem ser inseridas nesse contexto de improbidade administrativa. Então, eu não posso descartar a pessoa jurídica, também não posso pensar que são só os seres humanos. mas vamos pensar em seres humanos. Quais seres humanos podem praticar o ato de improbidade administrativa? É uma expressão simplesinha, pequena, que eu quero que você grave. Agentes públicos. Exatamente, agentes públicos. E quem são agentes públicos? A explicação vem da matemática. Da matemática, sim, da matemática. Você lembra quando você estudou matemática conjuntos e subconjuntos? Com certeza, esse estudo não foi em vão. Ali, você aprendeu um conceito de organização de informações extremamente importante. Gênero e espécie, conjunto e subconjunto. A matemática te dando vazão para organizar informações jurídicas. Agente público é todo aquele que atua no interesse da administração pública, com remuneração ou sem remuneração, transitoriamente ou não. Agente público é um gênero e desse gênero eu tenho que extrair algumas espécies. E aí aparece a discussão sobre quem pratica o ato de improbidade administrativa. Algumas pessoas dizem que apenas servidores públicos. Outras dizem que empregados públicos também praticam. atos de improbidade administrativa. Mas, afinal, quem pratica? Três correntes. Para facilitar a nossa vida, são três correntes. Vou partir já para o assunto de forma bem objetiva. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que uma pessoa não pratica. Ele é agente político. Ele é o presidente da república. Por que esse entendimento? Porque para o presidente da república existe uma norma específica que é a lei 1079. Então, ele não praticaria o ato de improbidade administrativa, mas praticaria, em tese, o crime de responsabilidade. para o STJ, existe um entendimento que outros agentes políticos, como governadores e prefeitos, praticam a improbidade e também praticam o crime de responsabilidade administrativa, embora tenham normas específicas para vinculá-los no crime de responsabilidade, que seria infração política. E existe ainda uma parte da doutrina que diz que todo agente público, que todos os agentes públicos praticam atos de improbidade administrativa, inclusive o presidente. Rodrigo, o que eu posso levar para a minha prova, o que eu posso levar para os meus estudos? O seguinte, o presidente da república não pratica atos de improbidade administrativa. Demais agentes políticos, exceto o presidente da república e os ministros de estado em atos conexos, não praticam atos de improbidade administrativa. Os demais agentes políticos, governadores, prefeitos, praticam atos de improbidade administrativa. E uma terceira corrente, todo mundo pratica, todo mundo pratica atos de improbidade administrativa, inclusive empregados públicos. Quem é o empregado público? Aquele que trabalha na empresa pública ou na sociedade de economia mista. E para finalizar, particulares, particulares praticam atos de improbidade administrativa, quando sujeitos a um contexto de interesse público? Um contrato administrativo, uma concessão, uma autorização de prestar um serviço público ou uma permissão. Nessas situações, eles também praticam atos de improbidade administrativa. A aula de hoje foi para te iniciar no assunto improbidade. A gente fez uma visão geral, discutimos o conceito, discutimos quem pode legislar, ainda não falamos de quais são os atos de improbidade administrativa e qual a relação que eles têm com o processo civil. Mas isso fica para nossa próxima aula. Te aguardo em breve. Até mais! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti